Galera, enfim, o S-Design mais bonito pra mim Cara, eu tinha que gravar esse Kronos S-Design nessa cor prata Porque eu acho que é onde o pacote mais se destaca, galera Então assim, já até acendi ele aqui pra vocês darem uma olhada na lanterna E a gente tá falando de um Kronos S-Design, né? 1.3 Ó, deixa eu acender aqui de novo E assim, essa cor prata pra mim eu acho que é até mais bonito que aquela vermelha A vermelha também fica bem legal Mas aqui o pacote S-Design se destaca mais, né? O detalhe aqui do aerofólio em preto, né? A lanterna toda em LED aqui também, ó Que legal Detalhe da Fiat aqui em cinza, né? Vamos botar cinza, né? Com o Kronos ali também Bem bonito A roda também com essa cor fica muito legal A gente tem aqui uma roda 185-60-15, se eu não me engano Acho que é isso, 185-60 para o 15, né? Olha ele de lado, que lindo que é, mano Tá maluco É a cor mais bonita pra mim, ó É o Kronos S-Design prata A gente tem os frisos ali em preto também, ó Fica bem legal A plaquetinha ali S-Design A chave é uma chave presencial, galera Então tem aqui o logo da Fiat E a abertura e fechamento do veículo A abertura do porta-mala E o acendimento das luzes ali, ó Que legal que fica, ó Muito bacana Vamos ver a frente dele aqui Deixa eu desligar essas luzes Já na parte da frente do veículo, ó A gente tem o DRL dele Cara, o DRL dele é muito legal, ó Olha que massa que é Como fica bonito esse carro É uma pena que o farol não é LED Poderia ser LED e ficar sensacional Mas aqui na frente a gente já tem também O logo da Fiat em cinza Né? Aqui também do pacote a gente tem O farol de neblina, tá Lâmpadas halógenas aqui na frente E aquele detalhe em bronze aqui Sabe, maluco, velho? Esse aqui, pra mim É a cor mais bonita que combina com o S-Design É a cor prata do Cronos Retrovisor em black piano Com repetidor de seta também, ó Ficou muito legal Também poderia ter um black piano no teto Também ia ficar muito massa Plaquetinha S-Design, como eu falei pra vocês, ó E vamos ver o interior dele aqui A abertura Colocou a mão Já faz a abertura do carro Tá? Os freezes aqui Acho que eu não mostrei pra vocês, ó Freezes em black piano também O interior todo preto, tá? Aqui é plástico duro Vidro de um toque para todos os vidros, ó É... O comando do retrovisor elétrico aqui Porém, esse comando, galera Ele tem um tilt-down também Bem legal E o travamento dos vidros ali Beleza? Vamos entrar aqui No Cronos S-Design 1.3 2023 Já com o volante Deixa eu ligar ele aqui Vamos pisar na embreagem aqui, ó Tá, maluco Ha, 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 ha Pô, galera Eu sei que a gente já tem vídeo de Cronos aqui Tem até bastante vídeo de Cronos aqui Mas, cara Essa cor... Quando eu vejo um carro que eu gosto Da cor que eu gosto Não tem como eu não fazer vídeo, galera Não tem como É quase impossível isso Pô, e esse S-Design prata Eu tinha que fazer Aqui poderia ser cromado Mas já é um preto Oleoso aqui Não chega a ser um black piano, não Mas, enfim Melhor do que nada Aqui, ó Olha que legal isso aqui, ó Os comandos de realizar e finalizar a chamada Viva voz Os comandos aqui do computador de bordo Desse lado a gente não tem nada Né, o painel ali no centro É um painel bonito pra caramba Também com a telinha digital Poderia já vir no topo de linha aí Aquele... Aquela lanterna Aquela lanterna não Aquele painel do Fiat Pulsos, né Pelo menos no Precision A iluminação dele aqui também Bem bonita Dos comandos Temos aqui um ar-condicionado É... Digital, ó Onde você controla aqui a temperatura Cara, isso aqui é show de bola Você até desliga o ar Porque tá frio aqui, galera Aqui você regula a velocidade do ar É... Recirculação Entendeu? Aqui a desembassador Aqui você desliga o ar Cara, é muito, muito legal Essa kit, esse designer Pra mim Todo o Kronos Você tem que ter, cara Aqui um detalhezinho em bronze também As saídas do ar-condicionado A multimídia Eu acho que poderia melhorar Já a multimídia Poderia ser uma multimídia maior Praticamente botar aí A multimídia do Pulsos Acho que ficaria legal Ou então ocupar mais telas aqui Tirar essas bordas aqui E botar mais telas de mídia aí Tá Aqui Saída do ar-condicionado Diferenciada das centrais Né É... Forro de porta também Em preto, ó Aqui a gente tem o porta-luvas O teto todo em preto Por isso que o carro tá meio escuro, galera Esses bancos também É bem bonito Esse banco aqui da versão S-Design Não sei se é da versão S-Design Ou se é da versão Já faz parte da 1.3 Aqui o easter eggzinho da Fiat Aqui bem pequenininho Muito legal O paflão central aqui Não é LED Né? Mas É em preto também Tá Aqui a gente tem um detalhezinho em preto também Pô, cara É sensacional Temos um USB do tipo A E um auxiliar aqui também É... Deixa eu ligar a lanterna aqui Que acho que fica mais fácil pra gente ver Ó Temos aqui, ó Dois porta... Porta-copos ali Porta-objetos ali também, ó Manopla de câmbio aqui Cinco marchas e uma ré Aqui mais um porta-objetos aqui embaixo Travão de estacionamento Temos mais um USB ali E temos também ali um porta-copos É legal Chegou a hora com a iluminação Fica até melhor pra... Pra ver, ó Ó o volante novo já É... Que apareceu aí no Fiat Pulse Né? Muito legal Vamos dar uma olhada lá atrás agora Pra gente ver Vamos sair daqui Vamos desligar o carro Vamos aqui Ó Ó Já aqui na parte de trás O acabamento É o mesmo Tá? Então, ó O acabamento da porta aqui é o mesmo Interior também, ó Tem porta-revista lá Lá no banco do carona Apoio de cabeça para os três ocupantes Cinto de segurança também para os três ocupantes Ó Ali no teto a luz E temos também A alça Temos alças ali também É... Aqui, ó Aqui dá pra ver melhor Temos alças aqui De teto Beleza? Deixa eu abrir aqui o capu Pra gente dar uma olhada O capu não É, o capu também E o porta-malas Tem abertura interna? Eu não tô achando a abertura interna dele Ó, vamos abrir pela chave Ó Ele levanta sozinho a abertura E é bem amplo o porta-mala Do Cronos, ó A gente tem um pneu aqui Que a princípio não é temporário Olha que massa Cara, eu acho muito lindo Pô, leva malão Mas... Tá maluco? É muito lindo esse carro, mano Na cor prata Na cor... Eu não canso de ver esses carros, né? O Cronos na cor prata No cinza também fica legal Mas no cinza ele não aparece tanto É... O Kit S Designer, tá? Mas... Eu também acho aquele cinza Deixa eu ver se tem algum cinza aqui Pra mostrar pra vocês O cinza é tipo da estrada ali, ó Aquele cinza da estrada ali, ó Não é do Pulse, não Do Pulse é cinza extrato E tem um outro cinza mais escuro aí Que eu não lembro o nome Mas é um cinza mais escuro também É muito bonito Deixa eu abrir o capô aqui Motor já conhecido Caraca, tô enxergando na... Aqui Vou abrir aqui, ó Bandeirinha da Fiat Da... Da Itália aqui, ó Frizo preto Olha que massa Cara, é muito bonito Tá maluco? Não temos... É... Manta acústica Motor Firefly Se eu não me engano 107 cavalos no etanol E 98 na gasolina E olha que legal Motorzinho já conhecido aí Da Fiat Bateria Moura Boa também E é isso aí Ai... Vamos soltar Vamos ver mais uma vez Ele aqui De frente Caraca, é muito lindo, velho Tá maluco? É muito lindo, velho A gente já teve vídeo também Do Pulse Vermelhão Com essa roda também Sensacional Tá Cara, o carro é sensacional Temos ali uma versão Sem o Kit S Sem CS Design Também 2023 Mas ele é mais simples ali E tem mais os modelos Antigos ali também O Prato Tem até o Prato ali também Sem o Kit S 2022 Beleza? E é isso aí, galera Vou finalizar o vídeo aqui Com essa frente Sensacional Ó, tem um branco também Aproveitar Pra não ter que fazer Um monte de vídeo de Cronos A gente tem um branco também Esse branco também É muito bonito Cronos S Não, esse não é a versão S Mas É o 1.3 Branco também Uma versão bem mais bonita também Mas o Prata Pra mim É o top Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até o final Lembrando que Se você quiser saber Valores do carro Financiamento Vai estar no link Aqui embaixo Vai ter um link Na descrição do vídeo O telefone do Jonathan Então Liga pra ele Peça sua cotação Caso você queira saber O seguro desse carro Proteção veicular Pra esse Cronos Vai estar também O telefone do Antônio da APVS Super Indico Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até o final Fiquem rindados com Deus Até o próximo vídeo E fui!